Olá, eu sou a Emília Trigueiro, psicóloga do IFC e Campos Crato, e gostaria de falar hoje um pouco sobre como manter a saúde mental em um tempo de isolamento social. A nossa sociedade viveu nesses últimos dias uma mudança de paradigma muito grande. A forma como nós vivíamos, a nossa liberdade de ir, a nossa rotina e até os nossos hábitos de higiene mudaram. E é comum que com isso tudo nós sentamos um certo luto, uma certa tristeza por aquilo que nós perdemos, como alguns planos que nós tínhamos que tiveram que ser adiados, projetos, viagens, e a saudade que nós sentimos dos lugares, como da escola, da faculdade, dos familiares que estão distantes, dos amigos. E o que nós podemos então fazer para lidar com toda essa avalanche emocional? Primeiro é importante que a gente mantenha minimamente o corpo e a mente ativos. Nós podemos movimentar o corpo por meio de exercícios físicos, alongamentos, exercícios de respiração, mas também as atividades domésticas nos ajudam nisso e atividades prazerosas como dançar, por exemplo. Para ativar a mente, nós podemos revisar conteúdos escolares que nós já tínhamos estudado. Nós também podemos aproveitar esse tempo pra aprender coisas novas, fazer cursos online, além de leituras que nós gostamos, e atividades como desenhar, pintar, jogos, tudo isso vai nos ajudar a manter a nossa mente ativa. Nós também podemos utilizar tecnologia a nosso favor. Atividades como essas, de estudos, de entretenimento e momentos de conexão são propiciados pelas redes sociais e pela internet como um todo. É importante que a gente se mantenha próximo das pessoas, ainda que distante fisicamente. Não ligue pra alguém, mande uma mensagem, esteja conectado com essas pessoas. Isso vai fazer bem pra você e pra elas. Mas lembre-se de manter-se conectado de uma forma moderada. Consuma informações também com um certo limite. Momentos offline são importantes pra gente. E naqueles momentos em que você estiver se sentindo triste, estiver se sentindo ansioso ou ansiosa, respeite esses sentimentos. Tudo isso está sendo muito difícil pra todos nós. E lembre-se, vai passar. Por fim, eu desejo que você se cuide, que você fique bem, fique em casa sempre que possível. Até a próxima!